Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô muito feliz de trazer mais um best cover pra vocês. Dessa vez a música nova do Natanzinho, Amor na Praia. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e deixa um comentário aí embaixo, beleza? Sem delongas, bora pro vídeo. O que mais quero é te amar na praia Dizem que eu te amo bem na tua vida E eu não sei o que você está perguntando por você E eu não sei o que você está perguntando por você E eu não sei o que você está perguntando por você E eu não sei o que você está perguntando por você E eu não sei o que você está perguntando por você Quando você aparecer E eu não sei o que você está perguntando por você E eu não sei o que você está perguntando por você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.